Mega Curioso apresenta Tudo o que você precisa pra ir pro espaço Ou, tá aí de bobeira e quer ir pro espaço? Então se liga porque você vai precisar dessas coisas aqui pra chegar lá na fronteira final Vire um astronauta da NASA É isso aí galera, até a próxima animação Oh, brincadeira Pra ser um astronauta da NASA você vai precisar de no mínimo Um bacharelado em engenharia, ciências biológicas, ciências físicas, ciências da computação Ou matemática Pelo menos 3 anos de experiência na área em que você se formou Ou mil horas de tempo de piloto no comando em aeronaves a jato Bem fácil né? Além de tudo isso, você precisa também passar nos testes físicos da NASA E ter uma visão perfeita pra longe e pra perto Até dá pra usar óculos, mas você precisa enxergar 100% com eles Você também precisa ter habilidades em liderança, trabalho em equipe e comunicação Tem tudo isso? Então beleza, agora é só mandar o seu currículo lá pra NASA Mas a concorrência é grande hein? Em 2016 foram 18.300 currículos Desse total, o Conselho de Seleção de Astronautas convida cerca de 120 candidatos Pra uma entrevista no Centro Espacial Johnson em Houston, no Texas E desses 120, uns 60 vão pra segunda etapa E se você for um dos selecionados finais, vai precisar completar um período de treinamento De dois anos antes de embarcar pra alguma missão É difícil, mas não é impossível É só pegar os cadernos, os livros aí e vamos estudar Lembrando que é preciso falar, ler e escrever em inglês Mas isso também não é um problema né? Você vai, assiste uns filmes sem legenda e já pega o jeito Sem crise Mas olha só, não quer estudar e trabalhar tanto assim? Tem um jeito mais fácil hein? Companhias como a Blue Origin e a Virgin Galactic Estão vendendo passagens para futuras viagens espaciais Legal né? Pena que esse passeio custa cerca de 300 mil dólares É muito dinheiro, é mais caro que um passeio de escola Mas ainda tem outro jeito Faça algo brilhante e você pode ser um dos oito artistas renomados Que Elon Musk vai levar pra dar uma volta em torno da lua em 2023 Tá, não vai conseguir ir pro espaço nessa vida? Tudo bem porque ainda tem mais um jeito Você pode ir pra lá morto Algumas companhias como as Celestes Levam cinzas humanas para o espaço e espalham elas por lá Desde 94 já foram 15 viagens só com essa função O preço varia entre 2 mil e 12 mil dólares E vai depender do quão fundo você quer que as suas cinzas Fiquem vagando pelo espaço até o fim dos tempos É basicamente isso Tem outros jeitos de ir pra lá? Deve ter Conta aí pra gente se você sabe de uma maneira diferente de ir pro espaço Porque a gente também quer ir Levar um tip pra onde um tip nenhum jamais foi Imagina que doido Até a próxima pessoal